Um balance no ar, não tem um ser Um balance com o bebê, você precisa conhecer Vem ver o meu prazer Doce no meu corpo bem colado Muito louco apaixonado Caminha do lado a lado, fomei forte com você Você é minha deusa, minha musa, minha louca inspiração Vem dançar comigo, vem, vem minha paixão Dança e balança, dança, dança meu bem, vem Estou com você, não te troco por ninguém Tô sem balança, dança, dança meu bem, vem Estou com você, não te troco por ninguém Balance no ar, não tem um ser Um balance com o bebê, você precisa conhecer Vem ver o meu prazer Dance no meu corpo bem colado Muito louco apaixonado Caminha do lado a lado, fomei forte com você Você é minha deusa, você é minha deus, é minha musa, minha louca inspiração Vem dançar comigo, vem, vem minha paixão Dance balança, dança, dança meu bem, vem Estou com você, não te troco por ninguém Dance meu bem, vem, estou com você, não te troco por ninguém Vem, você não te troco por ninguém Ejc Bora, Emily Seu cowboy, se for rosê, sou vaqueiro, sou pinhão Viajei de camionneiro, trago o amor do coração Paguei tudo nessa vida, para dançar meu forró No calor de uma morena, é impossível ficar só Eu acho tanto nessa vida, acho tudo o que puder Vou pra boa vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levar toda a minha vida, como levo uma boiada Levo o teu coração e vou seguir a ministrar Eu acho tanto nessa vida, acho tudo o que puder Vou pra boa vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levar toda a minha vida, como levo uma boiada Levo o teu coração e vou seguir a ministrar Sou cowboy, se for rosê, sou vaqueiro, sou pinhão Viajei de camionneiro, trago o amor do coração Paguei tudo nessa vida, para dançar meu forró O calor de uma morena, é impossível ficar só Eu acho tanto nessa vida, faço tudo o que puder Vou pra boa vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levar toda a minha vida, como levo uma boiada Levo o teu coração e vou seguir a ministrar Eu acho tanto nessa vida, faço tudo o que puder Vou pra boa vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levar toda a minha vida, como levo uma boiada Pego o teu coração e vou seguir a ministrar Vou levar toda a minha vida, como levo uma boiada 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 Beijo na boca, gostoso doce mel Meu amor, o que será? Garotinha do povo, com a neca do pé Eu vou te ensinar, passar merengue Ai, 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 merengue Ritmo gostoso pra balançar Toca, toca merengue Ai, senhorita, você vai gostar Deixa a rola que vai, deixa a rola que vem Fantasias na cabeça, todo mundo tem Vou mergulhar na flor, sentir o teu sabor Tá ficando pra gostoso e é nessa que eu vou Beijo na boca, gostoso doce mel Meu amor, o que será? Garotinha do povo, com a neca do pé Eu vou te ensinar, passar merengue Ai, 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 merengue Ritmo gostoso pra balançar Toca, toca merengue Ai, senhorita, você vai gostar Deixa a rola que vai, deixa a rola que vem Fantasias na cabeça, todo mundo tem Vou mergulhar na flor, sentir o teu sabor Tá ficando pra gostoso e é nessa que eu vou Diamantes, produções Me preocupar Bora, Valentina Tiquiu Quando a saudade apertar, pode me chamar que eu vou Espera os votos no copo, me tocaria amor Nas festas e vaquejado Seja no frio ou calor Quando precisa de mim Pode me chamar que eu vou Não quero ver você triste Não quero te ver chorar Coração bate no peito Parece que vai me matar Preciso tanto de ti Eu tenho o que te falar Me apaixonei por você Meu desejo é te amar Me chama Me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo e teu amor Me chama Me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo e teu amor Quando a saudade apertar, pode me chamar que eu vou Te pego, te pego, te boto no copo, te tocaria amor Nas festas e vaquejado Seja no frio ou calor Quando precisa de mim Pode me chamar que eu vou Não quero ver você triste Não quero te ver chorar Coração bate no peito Coração bate no peito Parece que vai me matar Preciso tanto de ti Eu tenho o que te falar Me apaixonei por você Meu desejo é te amar Me chama Me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo e teu amor Me chama Me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo e teu amor Pa, 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 pa Me chama Amor Que é te amar Diz Júurch Júurch Júlich Júinha JúНo Júlia 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 Oi, ensina louco, marina, tá gostando como é que faz Tá dançando em cacho, mulher, gosta demais Depois do trem e tema, agora é hora de encaixar Você vai aprender, não vai querer parar Com o pleudo dos teclados, todo mundo vai dançar Você vai aprender, não vai querer parar Com o pleudo dos teclados, todo mundo vai dançar Encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, 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 agora encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, 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 agora encaixa Que não é não, é? Oi, ensina louco, marina, tá gostando como é que faz Tá dançando em cacho, mulher, gosta demais Depois do trem e tema, agora é hora de encaixar Você vai aprender, não vai querer parar Com o pleudo dos teclados, todo mundo vai dançar Você vai aprender, não vai querer parar Com o pleudo dos teclados, todo mundo vai dançar Encaixa, 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 agora encaixa Encaixa, 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 agora encaixa Encaixa, encaixa no quê? Pesce no CURDUNCE Liga a radiola, meu padrão, que o matinês vai começar Olha a poleragem Liga a radiola, meu padrão, que o matinês vai começar A minha balada se acaba, quando a caçada é mina, onde eu vou embora Eu pego a mina, a minha balada se acaba, com a caçada é mina, onde eu vou embora Eu pego a mina E depois E depois A minha balada se acaba, quando a caçada é mina, onde eu vou embora Eu pego a mina Eu pego a mina A minha balada se acaba, com a caçada é mina, onde eu vou embora Eu pego a mina E depois E depois E depois E depois A minha balada se acaba, ou na caçada termina O dia eu vou embora, eu pego as mina A minha balada se acaba, ou na caçada termina O dia eu vou embora, eu pego as mina E depois 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 A galera gosta de piseiro, meu patrão Puxa, gata e dança, deixa de tudo ser mole Oh, raqueiro velho Só na manhã do gato Dá pra ver de longe que tem maquillada A poeira sobe com chicote e estrala A mulher é maqueiro lá no copo que bota chapéu Peloura bem morena com saldo bem de mel Eu tô chamando pra correr o rato O vaqueiro bebendo um cavalo salado A mulher é maquillada, grita, tá rindo a cara Bebendo uísque, cerveja gelada E o vaqueiro Morrendo pela pista no seu cavalo alazão Quando chega na paixa, dá rumo ao do chão Assim é o vaqueiro, assim é o meu sertão E o vaqueiro Morrendo pela pista no seu cavalo alazão Quando chega na paixa, dá rumo ao do chão Assim é o vaqueiro, assim é o meu sertão Tá só buchicando aí, né? Dá pra ver de longe... Porque meu blaqueiro é boa A poeira sobe, coxa e corta estrada A mulher tá do lado, tipo a chapéu O lorão tá moreno, não sobe, estou de merda Vai pro meu chamando, pra correr o carro Vaqueiro vai bem, eu tava no salário A mulherada grita, tá rica empancada Bebendo um whisky, cerveja gelada E o vaqueiro, correndo pela pista E sentava lá a razão Quando chega na faixa, derrubou no chão Assim é o vaqueiro, assim é o meu sertão E o vaqueiro, correndo pela pista E sentava lá a razão Quando chega na faixa, derrubou no chão Assim é o vaqueiro, assim é o meu sertão Escapa, escapa, escapa Escapa, escapa, escapa Vem aqui pra te ensinar Como se dá só um merengue Se você quer aprender Vem comigo, vem bailar A manzinha na cintura E a pé com o dedo girar E os passinho para lá E os passinho para cá Vem, vem a pé Vem mexer Vem, vem a pé Vem, vem mexer Vem, vem mexer Vem, vem, vem mexer Vem, vem, vem mexer Vem, vem, vem mexer Vem, vem, vem mexer É horrível, hein? E a galera dançando Vem, vem mexer Vem, vem, vem a pé Vem, 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 vem mexer Vem, vem, vem mexer Vem, vem, vem mexer Pois agora quem já sabe Como se dançasse um merengue Todo final de semana Vem comigo, vem bailar A nova banda, a nova Sara É Cléudio dos Seclados O mais bonito do Brasil Está botando pra quebrar Vem me aprenda, vem mexer Certo, louco ou cachoeira? Bora seu cruz! Pesado! Mais um mês Eu estava no baio, não podia ficar só Peguei uma morena para dançar um forró O negócio era arrochado e começou a esquentar E tinha uma gelada pro negócio melhorar Tomei o primeiro papo e o segundo eu lhe entreguei Pensei que ela bebia, mas no fundo eu me enganei Ela olhou por mim e deu outra resposta Não tomo cerveja Eu só gosto de coca Mas só gosto de coca Só gosto de coca Não bebo mais cerveja Eu só gosto de coca Mas só gosto de coca Eu só gosto de coca Não bebo mais cachaça Eu só gosto de coca Confunda, mano, filho Coca-Cola, viu? Eu estava no baio, não podia ficar só Peguei uma morena para dançar um forró O negócio era arrochado e começou a esquentar E tinha uma gelada pro negócio melhorar Tomei o primeiro papo e o segundo eu lhe entreguei Pensei que ela bebia, mas no fundo eu me enganei Ela olhou pra mim e deu outra resposta Não tomo cerveja Eu só gosto de coca Mas só gosto de coca Eu só gosto de coca Não bebo mais cerveja Eu só gosto de coca Mas só gosto de coca Mas só gosto de coca Não bebo mais cerveja Eu só gosto de coca Mas só gosto de coca Mas só gosto de coca Não como mais cachaça Eu só gosto de coca Cláudio dos Cefatos, um show de porró E essa é nossa, papai Despara em canal Um abraço especial pra galera da família Focal Piauí Um show Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Mas o próprio meu seu marido E anda falando que vai nos flagrar Eu já estou sabendo Que ele anda dizendo que vai nos matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranja e eu chupo Você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranja e eu chupo Você todinha e você gostou Vamos embora amor Deixe esse cara por favor Vamos embora amor Deixe esse cara por favor Vamos embora amor Deixe esse cara por favor Vamos embora com o papai Você vai ver o que eu faço Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Quero só você Tá ficando complicado demais Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Mas o próprio meu seu marido E anda falando que vai nos flagrar Eu já estou sabendo Que ele anda dizendo Que vai nos matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo Você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo Você todinha e você gostou Vamos embora amor Deixe esse cara por favor 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 Hora da razão, parceiro Pode descer gelado, que nem bota mim pra bote Eu danço a rola, mana, reg, baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueça a tristeza e manda tudo pra lá A peça é de bala, eu quero é mais balançar Eu tô num amor, eu vou matar pra quebrar Um show, a vara de baguidar, me dê a sua mão Venha se balançar, quero ver tristeza Venha balançar, essa noite é nossa Até o céu raiar Oh, 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 tô doidão Tô que tô no meio do salão Oh, 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 tô doidão Tô que tô no meio do salão Um apoio total, meu amigo Pajé Refrigeração Eu danço a rola, bala, reg, baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueça a tristeza e manda tudo pra lá A peça é de bala, eu quero é mais balançar Eu tô num amor, eu vou matar pra quebrar E volta pra descer, e volta pra trincar Venha se balançar, quero ver tristeza Essa noite é nossa Até o céu raiar Oh, 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 tô doidão Tô que tô no meio do salão Oh, 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 tô doidão Tô que tô no meio do salão O homem mais bonito do Brasil Foi o Dildo dos Teclados Puxou O apanho total Auto lubrificantes Meu compadre foi filho Tem raiva do moleque Vence numa pegada Alô, pajé, refrigeração Eu amei demais Ninguém desfaz Tamanha desilusão Eu gostei demais E bem me faz Essa louca paixão Eu recordo muito aquele tempo É lembro dos momentos que eu te quis Tudo é solidão ultimamente Saudades como a gente era feliz A música está no ar E o rádio não parava de tocar Nós dois e o luar E agora só me resta recordar Oh, quero Sem o seu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Oh, quero Oh, quero Sem o seu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Oh, quero Oh, quero Sem o seu amor Tudo é tristeza Tudo já Tudo já Família facunda Família facunda Tô pegando Tô pegando a dor Não tô com nada Menina apavorou Menina apavorou Eu tô de boa Eu tô coisado Sem dinheiro Não vou Nos carro emprestado Menina apavorou Eu vejo o mesmo Pego o mesmo Arrocho o mesmo Danço o mesmo Faço o mesmo Caso o mesmo Arrasto o mesmo Eu tô coisado Eu tô mentindo Eu tô mentindo Pra pegar a mulher Menina apavorando Todo homem quer Eu vejo o mesmo Pego o mesmo Arrasto o mesmo Danço o mesmo Eu faço o mesmo Faço o mesmo Eu tô mentindo Pra pegar a mulher Menina apavorando Todo homem quer Essa menina apavora Essa menina apavora Essa menina apavora Essa menina apavora Pavora não, minha filha Olha a questão Olha Eu tô de boa Eu tô coisado Tô pegando tudo Não tô com nada Menina apavorou 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 Menina apavorou 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 Eu tô de boa Eu tô coisado Sem dinheiro Não vou Nos carro emprestado Menina apavorou 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 Menina apavorou Apavorou Eu beijo o mesmo Pego o mesmo Arrasto o mesmo Danço o mesmo Danço o mesmo Arrasto o mesmo Arrasto o mesmo Eu tô mentindo Pra pegar a mulher Menina apavorando Todo homem quer Eu beijo o mesmo Pego o mesmo Arrasto o mesmo Danço o mesmo Danço o mesmo Danço o mesmo Arrasto o mesmo Pego o mesmo Eu tô mentindo Pra pegar a mulher Menina apavorando Todo homem quer Essa menina pavora, essa menina pavora Vai! Me condenei com o jeito de amar você Meio advogado de defesa É o amor que ainda sinto por você Não tem jeito não, paixão Não tem jeito não, paixão A minha sina é te amar eternamente Tudo que houve pra gente vive no meu coração Não tem jeito não, paixão Não tem jeito não, paixão A minha sina é te amar eternamente Tudo que houve pra gente vive no meu coração Quando eu te vejo, bate forte o coração Se não te vejo, me trago na solidão As graves desse amor são complicadas Não sei se vou me acostumar nessa prisão Quando eu te vejo, bate forte o coração Se não te vejo, me trago na solidão As graves desse amor são complicadas Não sei se vou me acostumar nessa prisão Se eu confesso, se não te vejo, me condenei com o jeito de amar você Meu advogado de defesa É o amor que ainda sinto por você Não tem jeito não, paixão Não tem jeito não, paixão A minha sina é te amar eternamente Tudo que houve pra gente vive no meu coração Não tem jeito não, paixão Não tem jeito não, paixão A minha sina é te amar eternamente Tudo que houve pra gente vive no meu coração A minha sina é te amar eternamente Tudo que houve pra gente vive no meu coração Abreu